A CIDADE NO BRASIL O general interventor nomeado pelo presidente Temer para assumir a segurança pública no Rio, apresentou hoje a sua equipe de trabalho. Na coletiva detalhou os próximos passos da intervenção federal que vai até o final do ano. Segundo Braga Neto, o objetivo é reorganizar as polícias e fortalecer o trabalho de inteligência. Eu vejo essa intervenção como uma janela de oportunidades para a segurança pública do Rio de Janeiro, com o objetivo nosso de reestruturar, fortalecer, apoiar logisticamente a segurança do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um laboratório para o Brasil. Agora, se será difundido o que está sendo feito aqui para o Brasil, aí já não cabe a mim responder. A CIDADE NO BRASIL